Ontem no Congresso Nacional, quando eu estava indo para acompanhar a sessão do marco temporal, da votação que teve ontem, eu acabei encontrando o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E aí eu tentei de novo fazer as perguntas para ele sobre o porquê que ele criou uma holding nos Estados Unidos com um empresário chamado Paulo Generoso, que está envolvido nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na minha vida, eu não tenho nada de legal e ainda assim atocho a gente em processo. Mas deputado, eu estou te fazendo uma pergunta, uma pergunta legítima. Não, se eu perguntei quais são as atividades da sua empresa e por que o senhor abriu. Se você é bom de apontar investigativo, você vai investigar fácil. Eu estou te fazendo uma pergunta razoável. sobre as suas atividades. Porque assim, o senhor não... O senhor não tem... O senhor não tinha outras atividades, é natural que já era curiosidade. O senhor não tem problema, não entende por que o senhor não pode contar para a gente. Quando fizeram a matéria investigando as vidas do estudo do Lula, a gente conversa. Mas já fizeram tudo isso também? Já fizeram tudo isso? Quando eles foram algo de quebra de sigil bancário, do Ministério Público Federal, tudo... De qualquer jeito, deputado, a minha pergunta permanece. E aí, para quem quiser acompanhar, as matérias estão todas no UOL. Essa empresa foi aberta em março desse ano. Ela está conectada pelos sócios, por esse Paulo Generoso, a um instituto que chama Instituto Liberdade e a uma outra empresa chamada Grupo Liber. Tem essa matéria. Também tem uma outra matéria sobre como o Eduardo também criou uma empresa que é para cursos, segundo ele, e que obteve, no ano passado, 600 mil reais de lucro durante quatro meses. Mas quando eu fui até lá e encontrei a sede da empresa, o que eu achei foi uma loja que vendia objetos com mensagens golpistas, como o Brasil was stolen, fazendo uma referência equivocada à ideia de que a eleição brasileira teve alguma fraude, o que não é verdade. Essa reportagem foi feita em parceria com a Alice Maciel e a Laura Schofield, da Agência Pública, e com o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, o Clipe. Uau!